Tchau! 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 Assim jamais pobre! Tchau! Tchau! O meu negócio é muito fraco! Eu quero ir abrir o meu carro! A gente veio o bombe do ar Cê mora lá? Face é a mais pobre de todas Do ar vambora Não Bora Um surpreso Não A flashbang A gente está dentro A gente está fora Vamos A gente está dentro A gente está dentro É o meu Está ligado O que eu vou fazer? Ouço Se você sabe Não vou deixar Eu não posso ir Passar o Jardim Rápido? Enfim, inimigo encontrado aqui. Call of Duty, meu nome. Chutando-os. Um supressor. 42 minutos. 75 minutos. Um inimigo resta. Tá, tá. GG. Eu vou passar a briga de novo. Opa, mas... Pai agora eles não tá. Esperto. Mas só andar com o bruquinha. E o peco deles. Alguém compra pra mim. Se eu morrer, vocês vêm logo. Co, 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 co. Booth Vandal é forçar demais. Vou fazer um hack-in agora. e aí é e aí é 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 o 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 78 o 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 44 46 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 Vou, vou, vou Oi Fica aqui Pode virar, pode virar Só deixa o meio Eu vou ficar aqui em meio É Ai Reina Ah Não Não, não Não, não Não O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? Eu não tenho um preso, só sei que eu vou te fazer. O que? Feijou. Melhor que tu. Cadê do bom? Ok. Que bom que é isso aqui, velho? Que que é isso? Se vê alguém aqui, entra que eu vou parar aí. Que que é isso? Cofedute. Que que é Cofedute? Meu Deus do céu. Você que que é Cofedute? Mantenha a posição. Só a gente na passagem e a gente ganha. Não. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. There. No. Enemy spotted me. Enemy spotted me. Take down the pack. The hunt begins. Flashbang. No. 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 ês eles ganham bombeijar mano... não é possível! Mas a gente é perigua de certeza... Ormão got down. Enemy spotted me. Vai logo, Caio. På de ir? Oh man! Spike planted. Lá, não por favor. Oh... Enemies spotted. O que. Reloading. Flag bit. Flashbang. irsting. 1 enemy remaining last player standing oitenta oitenta Tô indo para as suas costas, peraí. Tive o chão. Oh, dá para te desarmar agora, hein? Mas não dá para saber se ele ia ou não. Era porque você tinha metade. Você fazia metade e depois... Foi mal você. Não é? Não dá para saber se ele ia. Não dá para saber se ele ia ou não. Mano, eu não tenho medo. Esse é o meu trabalho Não dá cara com a 6 Não dá cara com a 6 Não dá cara com a 6 Não viraram já Ah sim, viraram 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 Coincente Os tempos Já temos pourra Tira 1.5 segundos Não pode Certo Certo Quente Aspegados ем O que é isso? Defuso, defuso, defuso agora. Pode defusar. Eu tava meado. Posso pegar uma derrota? Não. Sem charges. Já tinha um cara mesmo que low e ele ia ganhar tempo. Dá tempo, tipo. Posso pegar uma derrota? Não. Alarm bot fora. Vamos fazer isso. Colocando uma derrota. Colocando uma derrota. Colocando uma derrota. Colocando uma derrota. Eu acho que a parada saíra. Vou. Ah, eu acho que a parada saíra. Vou pegar eles. Ah, eu acho que tem. Na porta lá. Vai, guys. Debaixo do céu tem. 80 no ombro. A gente tá debaixando também. Tá debaixo de chava. Quarenta. Quarenta. Passou? Vai rápido, velho. Ah, a gente tá não. Eles são apenas baterias. E eu preciso de rechargem. Eu vou de macho. Quê? Eu vou de macho ou com a fiduci? Fazer eco na sua irmã. Com a fiduci. Com a fiduci. Com a fiduci. Com a fiduci. É. Problemático. Do maluco. Mano, só mais dois a gente ganha, mano. Acho que é a Ares, na verdade. É a Ares. Eu vou dar um cara pra vocês, velho. Vai tá solo, velho. Não tem ninguém a... É... Vocês, OP. Vem aqui, entrando aqui, entrando aqui. Vem aqui, entrando aqui. Vem aqui, entrando aqui. Vem aqui, entrando aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ok, vai simbrando aqui. T cascarem. P Selbst危う os ref influyentes. Pestos降ым nosso Discovery Fest. dele, brilhada com todos os exigamentos... Vc... Pegando pretensio. Aham. 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 O que é isso? Kill mode is default. Pleasing infantry. Shutting them down. o mano eles estão no bom não não alguém pega o jardim não ninguém eu tava já vindo o 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 40 40 o 40 40 40 40 40 40 o 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